Se inscreva! Vídeo toda segunda, quarta e sexta, às duas horas da tarde. Deixa o like! Olá, olá, meus caras e minhas caras! Tudo bem com vocês? E eu sou o Cis, trazendo mais um vídeo pra vocês, pessoal. Trazendo aqui, vídeo de My Hero Ultra Rumble! Esse aqui é um jogo de Battle Royale de Boku no Hero, onde ele é 100% de graça. E aí, eu quis trazer aqui pra vocês, pra ver se é legal. Bem, eu entrei aqui numa partida de treino, só pra mostrar pra vocês como funciona. É bem livre, sabe? O jogo tudo aqui é bem livre. Tem aqui o tiro normal, né, que você pode atirar, você vê lá as munições e tal. Tem o outro, né, ó, que dá um chutão. Lembrando que cada personagem tem sua habilidade. Também aqui o chicote, né, então cada um tem sua habilidade. Também pode vir aqui e meter uma porrada na pessoa, e a pessoa vai cair. Mas se você quiser, você pode vir e finaliza logo ela. Ou você só mete a porrada até acabar a vida dela, tá ligado? Tem o Plus Ultra também, que é você vai carregando essa barrinha aqui, você fica muito forte, recupera toda a vida e tal. Cada um tem uma especial ação, né, uma ação especial. Por exemplo, o Bafugo, né, vocês vão ver, ó, que eu vou ativar lá, e ele sai voando, tá ligado? São os personagens que você pode jogar, por exemplo, tem esse amarelo aqui, acho que é tanque. Esse daqui deve ser por dano. Esse daqui deve ser alguma coisa de assistência, ou alguma coisa especial. E esse daqui, esse daqui sim eu acho que é assistência. E esses daqui eu já não sei. E tem essas cartas aqui que você vai pegando do longo da partida, que você vem e escolhe qual... Você escolhe qual você quer evoluir a sua habilidade, tá ligado? Eu espero que vocês gostem do vídeo, lembra de dar o like, se você vai ficar no canal, ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação. Chega de enrolação e bora pro vídeo. Vamos aqui no mapa... É, todo mundo quer cair aqui, a gente vai ter que cair aqui, né, porque cair separado não dá. Caiu o All Might perto de nós, então a gente tem que tomar cuidado. Só o All Might... Já vamos pegar aqui os... É, de graça. Ô tiozão, eu já tô nessa baú, exatamente, vai pra lá. Pera, ó, vamos ficar junto com o nosso amigo. Ó, tem o All Might aqui, é ficar. O All Might vai ficar aqui. Ah, tu é o... Ó, por hora que tem um... Um tab ali, ó, estourei o tab. Morto, morto, morto. Acho que eu matei. Ah, matei, 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 matei. Agora vamos finalizar ele. Onde está o Midori? Achei, achei, achei. Nossa, eu quebrei. Estourei. Matei, matei, matei. Ah, matei. Não, não, matei não. Nossa, tem outro Midori. Nossa, tem outra equipe. Calma aí. Outra equipe, outra equipe. Eu tenho que beber coisa, peraí. David, cuidado, tem outra equipe vindo agora. Eu caí. Ah, não, eu morri, hein. Mano, eu estourei. Nossa, eu estourei os dois. Matei um. Toma, toma. Ai, ai, ai. Não, cadê o... Mano, cadê o nosso amigo? Ah, chegou, chegou, chegou. Mano, eu acho que você vai receber a revive sozinho, mas... Acho que... Consegui, consegui. Nice, nice, nice. Ah, eu preciso disso daqui. Cuidado que tem isso. Ó, o nosso amigo está trezando com uma uraraca lá. Acho que caiu, caiu, caiu. Mano, tem que finalizar. Ah, aqui, o Midori aqui. Ah, você não vai fugir, não, filho. É, não morreu ainda. Ah, agora morreu, agora morreu. Mano, a gente tem que atrair... Olha, 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 a gente tem que atrair esse Lida, velho. Porque senão ele mata geral, mano. Nossa, ela ficou gigante. Ativa-me-la, ativa-me-la. Nossa, eu cheguei um chicote nela. Mano, esse Lida é louco, cara. Ele está indo atrás dela. Nossa, ele matou? Nem foi, ah, não, não matou não. Toma, estourei. Ah, matei, ah. Oh, aqui, aqui, aqui. Ah, não, 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 uma mulher, esquece. Dá pra salvar ela e a gente ganha item. Meu Deus, tem a mulher gigantona lá, mano. Oh, aí errei o chute, mas tudo bem. Oh, acertei o... Nossa, tomei, mano. Ai. Oh, sou um Almighty Lider. Morreu, morreu. Não, não morreu, não. Errei. Ei, não morreu. Errei. Caraca, ele ainda tem escudo, mano. Quanta porrada... Ah, agora morreu. Mano, esse Lider é muito louco, cara. Ele está apretando ali com o Midori. Toma. Foi? Morreu nada. Puxa aqui o chicote. Acho que esse Lider matou. Ah, matou, matou. Estou indo, estou indo, estou indo. Um minuto, calma aí. Onde que ele está? Ele está, tipo, para que lado? Ah, lá com o Lider. Ah, com o Lider. Está, estou indo. Não, morreu não. É o Cimento, velho. É o Cimento, mata o Cimento. Calma, calma. Eu ouvi um Down ali, eu ouvi um Down, né? Ou ele fugiu. Nossa, a equipe está aqui, velho. Nossa, a equipe... Mano, o Lider morreu, velho. Eu vou morrer também. Ah, não, velho, eu morri. Não sei se... Esse não é o cara que a gente caiu, né? Antes aí, ó. Vamos ver se vai cair. Não, não vai cair nem... Nossa, os caras caíram tudo perto da safe. Bora aqui, deixa eu pegar esses itens aqui. Uh, maravilha. Vamos ver esse Baby Arrow Shield aqui. Cara, é muito esquisito subir as coisas nesse jogo, Olha aqui. Tem, eu vi coisa aqui em cima. Aê, baúzão dourado. Legal, dá pra fazer um emoji, mano. Eu vou fazer um emoji aqui, ó. Calma aí, eu acho que... Olha aqui, por aqui. Aqui, vai, tem quando mata o cara, ó. Aqui, ó. Olha, tem mais baú aqui. Nossa, o Todoroki, um cara que, tipo, corre... Aqui, aqui na frente. Eu vi gente aqui na frente. É, acho que é ele na frente, aqui na frente, ó. Ali. Opa, estourei. Nossa, muito mal, mano. Vai existir. Ai, nossa, só tem dois. Ferrou, ferrou, ferrou. Nossa, estourei. Eu não sei onde é que ele foi. Ah, ele tá ali. Ah, é um Dab. Nossa, tem uma mina aqui. Nossa, ferrou. Tô tentando tacar um explosivo nela aí, mano. Tá aqui um monte de explosivo nela. Toma. Você acha que vai esconder, você acha que vai se esconder na, na moita, pô? Ai, tomei, 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 tomei. Morri, morri, morri. Ai, meu Deus. Eu não consigo. Mano, mano, relaxa, calma aí. Cadê, cadê tu? Ó, eu vou te relar aqui. Ah, mano, o cara morreu também. Ó, eu achei, eu tinha visto, sabia que eu tinha visto ele. Ah, mano, eu morri de aí. Tomou. Nossa, morri. Olha, eu acho que vai ser um pouco arriscado cair ali. Ah, não, ninguém caiu aqui. O que se dane aos caras? Porque os caras não querem lutear, os caras não querem pegar os itens pra melhoria, essas coisas. Parece que esse cara, eu acho que ele consegue. Ele consegue acompanhar a gente aqui. David, eu sei que quebrar casas, essas coisas, prédio, dá... Ô, 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 e o cara roubando todos os itens. Pega aqui, David, os itens também, porque... Olha, o maluco... Nossa, o maluco fez a limpa, mano. Ô, 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 vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Olha aqui, olha aqui. Vai, vou. Uou, pode voar. Olha lá. Aí, ó, aqui, ó, dá pra salvar o cidadão, que a gente quebra os prédios. Aí, acho que vem coisa. Pega aí as coisas pra você. Vamos pra safe. Eu não sei se você lembra, eu acho que tem duas cartas ali, mas... Ganhei uma carta do Dabi, nice. Tem três aqui na frente. Eu vou pegar... Olha, o cara pegou o bauzão grande. Eu vou melhorar... Aí, ganhei uma carta do gráfico. Isso daqui. Aí, você aperta e segura pra mirar, que aí você consegue evoluir as suas skills, mano. Calma, calma, que eu vi um Midoriya. Não tem Midoriya. Ah, não, tem Midoriya aqui no nosso time, mas é um outro Midoriya. Eu vi longe, mano. Achei eles, achei eles. Eles estão aqui, ó. Ó, deixa eu ver se eu consigo acertar. Acertei. Toma. Tá bom, eu acho que eu vou matar um aqui. Tá, cadê o cara? Ali, ali. É, realmente, eu vi... Nossa, o Shigaraki! Nossa senhora! Ele me deu muito dano. Peraí, eu tenho que me rilar, mano. Olha lá, tem que ajudar esse... Esse maluco, mano. Esse maluco é louco. Ali, ali, ali. Com ele... Ah, eu não peguei, mano. Tá cargando muito rápido o meu tiro, mano. Nossa, eu me dei muito mal. Os caras estão tudo aqui comigo. Mano, eu acho que eles estão presos. Nossa, mas eles estão presos, mas estão dando muito dano, mano. Ô, ô, já vi eles aqui? Eles estão aqui, ó. Ai, aqui. Bakulo. Nossa, tomou muito. Não sei se ele morreu. Não, ele morreu, não. Ali, 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 aqui. Não, velho. Como que eu... O que que eu fiz? Ok. Matou o Bakulo. Nice. Ah, mano, mataram o nosso... Mano, eu vou rilar o nosso amigo aqui, peraí. Eu vou rilar ele aqui, mano. Peraí, David. Cuidado aí, mano. Você matou. Você finalizou. Ah, ali, ali, ali. Já vi. Nossa, estourei. Matou? Ah, mano, eu vou morrer. Nossa, eu fiquei com muito mal de vida. Peraí. Tem um maluco ali, mano. Nossa, ele foi pra safe. Eu não sei por quê. O killer aqui. O killart. Mano, ele tá aqui, velho. O cara tá aqui, ó. Ele ali, ó. Toma. Toma. Eu não sei por quê. Mano, eu não sei porque a minha personagem foi pra cima. O que que tá acontecendo, mano? Ah, velho. Eu vou morrer pra safe. Ah, não. Eu vou pra ver que chegar aqui. Não. Mano, a gente ganhou. O cara ficou vivo. Caraca, a gente ganhou. O nosso amigo ajudou, mano. Não acredito. A gente ganhou. Eu e você morremos e o cara simplesmente... Mano, eu só vou mostrar pra você como que abriu uma suma. Aqui, só umazinha, né? Vai aparecer só uma. É uma animação onde, né? Cai o prédio, vai cair na pessoa e uma a gente salva. Aí ele manda um smash. Aí, de acordo com o boom que aparecer, vai aparecer uma caixinha. Olha lá. Caiu uma caixinha e aí a gente vê o que tem dentro. Agora veio a equipe dos vilões, mano. Agora a gente vai ir só de vilão aqui. Rápido, mano. Deixa eu pegar isso daqui. Ô, Luca. Mano, eu jurava que era você, velho. Ai, mano. O que aconteceu, velho? Mano, 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 mano. Mano, esse cedo de garaca é muito forte. Eu tenho que fugir, eu tenho que fugir. O que aconteceu? Eu simplesmente fui destroçado. Não sei o que aconteceu, gente. Simplesmente foi a nossa. Eu matei o cara e ele me matou. Peraí, eu tô indo aí. Tá, relaxa que eu vou te restar primeiro aqui, que é melhor. E a gente finaliza você assim. Pronto. Aê, o cara aqui. Ai, meu Deus. Ah, morri, 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 morri. Não, mano, mesmo. Aê, foi, foi. Ela é sumidória, mano. Calma aí. Vou tentar pegar o seu card aí. Peguei. O jogo mal eu sou e os caras... Acho que eu vou ajudar o meu amigo, mano. Eu vou ter que teleportar. Meu Deus, o nosso amigo é bom também, mano. Só que tem essa... É, ele morreu, vi. Tá, pelo jeito ele deixou ela meada, porque ela tá... Ah, morrindo. Ah, esse final os caras são muito viciados e eu ainda não sei jogar muito com os personagens. Se vocês queiram que eu traga mais desse tipo de jogo, coloquem nos comentários que aí eu dou uma treinada, porque isso daqui foi um desastre. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá like no canal, deixa eu ver se eu não perder nenhuma notificação. Nos vemos em outro vídeo. Valeu e fui!